Boa noite a todos que estão nos acompanhando na transmissão da TV, a TV do Polo Aquático Brasileiro. Desligou? Eu não sei onde está. Boa noite a todos, como estava falando, vamos para mais uma transmissão da TV ABDA. A TV do Polo Aquático Brasileiro, Campeonato Brasileiro Sub-13 misto de gorros brancos, ABDA de gorros pretos do Paineiras e agora no lance, gol do Paineiras. Logo no início da partida, agora 1 para o Paineiras, 0 para a BDA. Ô Tainá, ô Tainá, para aí filho. Parece que é o Tainá gritando, o que é isso? É, não sei. Vamos agora no ataque, Fabinho, chute, precipitado neste momento, tínhamos muito tempo, mas a bola fica com o Paineiras. Bola no ataque, interceptado por Alex, que recupera para o IDEA. Alex faz o passe, Nicolas que já deixa para Alex, vai saindo para o jogo. Alex volta a bola, Fabinho, ele tem espaço, abre com o Renan, Renan com o Patrick, Patrick puxa a marcação. Renan, ABDA girando a bola, bola muito forte nas mãos de Alex. Sete segundos, girou para Fabinho no meio, vem a marcação e recupera para o Paineiras. Vem o Paineiras descendo agora para o ataque, Renan na marcação, vem o chute e o gol. Gol do Paineiras. Agora, dois para o Paineiras, zero para a BDA. Momento de desatenção da BDA neste momento da partida e o Paineiras abriu dois a zero. Restando três e quarenta para o término do primeiro quarto. A BDA com a bola, Fabinho. Fabinho passa para o Alex, Alex pinga no centro, Kael, mas vem a marcação e rouba para o Paineiras. Paineiras vai trabalhando a jogada. Oito segundos de ataque para o Paineiras. Vai esgotar o tempo, marcação boa da BDA neste momento. Vem o chute, a bola para fora. Rafael na reposição para a BDA. Ele faz o passe na ponta direita, recebe Renan. Renan tem a bola, faz a abertura na ponta, Nicolas. Ele tenta se livrar da marcação, recebe a falta, gira no meio, Alex. Alex faz a finta, abriu com o Fabinho. Bela bola, Fabinho tem um bom chute, o chute e o gol. Da BDA, Fabinho, aproveitando a jogada e diminuindo agora o placar. Agora um para a BDA, dois para o Paineiras, restando dois e vinte e nove para o término do primeiro quarto. Vamos, a BDA! Posse de bola com o Paineiras. A BDA já posicionada. Renan tentou antecipar, mas cometeu a falta. Bola com o Paineiras. Acabalhando a jogada, o chute e o gol. Gol do Paineiras. Agora três para o Paineiras, um para a BDA. Bola na frente, Renan recebe ela. Chega a marcação, ele espera a jogada. Volta mais atrás, Alex recebe. Deixa com o Fabinho. Fabinho gira na marcação. Pinga no centro. Balotelli, o gol! Da BDA! Bela jogada de centro, que oportunismo recebendo. Bela girada e concluindo muito bem a gol. E diminuindo o placar. Agora três para o Paineiras, dois para a BDA. Restando um e cinquenta para o término do primeiro quarto. Paineiras vem trabalhando a bola no ataque. E agora reversão marcada. Posse de bola para a BDA. Boa, Fabinho! Bela recuperação. Rafael já faz a reposição. Deixa com o Renan na ponta direita. Renan faz a abertura. Patrick. Ele tenta o giro. Procura a jogada. Forte marcação do Paineiras. Sofre a falta. No meio, Fabinho, o chute, o desvio no meio do caminho. E a bola vai para fora. Paineiras agora no ataque. Vem descendo. Quinze segundos de ataque já para o Paineiras. A BDA toda posicionada em sua defesa. Paineiras gira a jogada. Oito segundos. A bola mais atrás. Tem que ir para a definição. Chute. Boa, Rafael! Defesa do goleiro da BDA. Ele já solta a bola. Deixa com o Renan na ponta direita. Sempre ele. Faz o passe mais à frente. Patrick recebe. Faz o giro na marcação. Ele passa. Vira no meio. Fabinho fez a finta. O chute para fora. Fulícolas? Eu achei que é o Fabinho. Posse de bola. Pado Paineiras aberto aqui na ponta direita. Trabalhando a jogada. Vem a marcação de Patrick. Recupera o chute. A bola vai para fora. Ia se esgotando o tempo. Patrick tentou surpreender o goleiro. Mas não conseguiu. Um primeiro quarto bem disputado aqui no Clube da Hebraica. Segue três para o Paineiras. Dois para a BDA. E aí Tô procurando uma tomada. Nosso celular. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Grande gol agora de Fabinho Um belo balão encobrindo o goleiro do Paineiras Eu diria que Fabinho tem sido um dos grandes destaques da VDA neste campeonato, hein Bruno? Com certeza, no jogo contra a Ipka ele fez a maioria dos gols E o chute agora do Paineiras e o gol, momento nosso de comentário Eu podia esperar um pouco de repostar essa bola, mas enfim O Fabinho com certeza nesse campeonato é o principal jogador da VDA na competição Obrigado Bruno Fabinho já solta a bola, deixa com o Renan Renan no meio com o Fabinho Vem o chute novamente dele A bola bate na trave e vai pra fora Mas fica o rebote com a BDA Atenta o balão, a bola chora e não entra Rápido contra-ataque do Paineiras no ataque Vem o chute e o gol Gol do Paineiras Agora cinco para o Paineiras Três para a BDA Restando quatro e cinquenta para o término do segundo quarto da partida Nicolas com a bola, trabalha a jogada Fabinho Fabinho passa para a Nicolas Nicolas procura a jogada Vem o chute de longe Boa defesa do goleiro do Paineiras agora Paineiras trabalhando a bola no ataque Vem o giro Ele tem liberdade Sai Nicolas, bola no centro Chute e o gol Gol do Paineiras Agora seis para o Paineiras Três para a BDA Restando quatro minutos para o término da partida Renan com a bola, trabalha a jogada no meio Fabinho Fabinho vem o chute e o gol Da BDA Fabinho novamente ele Sempre ele na verdade Fabinho, Fabinho salvando a BDA em grandes momentos aí da competição Vem agora Paineiras para o ataque Alex sai na marcação Tem o espaço Bola girada no meio Vem agora Renan Bela recuperação de Renan 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 deixa a bola Faz o passe lá na ponta direita para Patrick Patrick segura no centro Alex Ele tenta o giro, balão A bola vai para fora Paineiras vem agora para o ataque Trabalhando a jogada Quinze segundos de ataque para o Paineiras Bola rodada Frente a defesa Agora tem espaço Vem o chute A bola bate na trave Fica com o Rafael Para a BDA Ele já faz a ligação com o Renan Renan tem grande espaço para descer Nadando pela direita Renan vai descendo A marcação não chega Mas ele procura a melhor posição Faz a finta O balão E a bola vai para fora Paineiras agora no ataque Tentando a jogada Quinze segundos de ataque Para o Paineiras Patrick na marcação Bola rodada Vem a marcação da BDA Dificultando as ações do Paineiras Quatro segundos Tem que ir para a definição Ele devolve a bola para a BDA Rafael vai para a reposição Já liga rapidamente no ataque Com o Renan Renan segura a jogada Espera Fabinho Recebe Fabinho no meio Fabinho tem espaço Kael volta com o Fabinho Fabinho tenta o balão Novamente defesa do goleiro do Paineiras Agora o Paineiras já vem para o ataque Contra-ataque Renan na marcação Bola girada na ponta direita Tem Nicolas na marcação Boa! A marcação de Nicolas Recuperando para a BDA Rafael já faz a rápida ligação Deixa com o Renan na ponta direita Renan já faz a abertura Mais à frente Alex recebe Ele faz o giro na marcação Tem espaço agora Tenta o chute Para fora Para fora A bola Olha ali no centro Batendo o outro Olha lá Batendo o outro O tio que desmata Paineiras agora no ataque Nicolas na marcação Vem o balão Desperdiçando a bola E retomando para a BDA 25 segundos de ataque A BDA vai ter o último ataque Recebe Patrick na frente Segura a jogada Espera a passagem No meio Kael Kael Vem para o chute Desvio A bola vai para fora 10 segundos Agora para o término Do segundo quarto da partida Um segundo Término 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 Obrigado. Vamos para o início do terceiro, quarto da partida. Posse de bola para a BDA. Vamos a BDA. Fabinho com a bola. Grande presença na transmissão aqui de Thaís Sambinelli. Sambinelli, Lanzoni, a mulher do nosso grande colaborador, Leandro Lanzoni. O menino pimpão. A BDA agora no ataque, bola no centro. Vem o revés e o gol! Da BDA! Patrick! O belo revés. Um momento único. O belo lance do menino Patrick no meio. Vamos a BDA! Agora seis para o Paineiras. Cinco para a BDA. Vamos a BDA! Vem o Paineiras, o chute na trave. E a sorte virou agora, hein, Bruno? Se Deus quiser. Só foi a Thaís começar a assistir aqui. Já melhorou, viu, Thaís? Continua aí, Thaís. Alex com a bola no ataque. Sofreu a falta. Ele procura a jogada. Faz o giro no meio. Cael na marcação. Ele levanta, faz o chute. Escapa! Defesa do goleiro do Paineiras. Posse de bola. Fabinho, chute! Defesa do goleiro. Mano, tá chutando na mão do goleiro, mano. Olha o tamanho do goleiro. O Paineiras vai trabalhando a jogada. Na frente a bola, mas sai a marcação da BDA e recupera a bola. Rafael com ela, faz o passe. Deixa com o Renan, restando 1,50 para o término do terceiro quarto. Renan tem grande espaço. Vai descendo para o ataque. Procura a jogada. No centro. Cael se livra. O chute e o gol! Gol da BDA! Cael! Cael! Agora 7 para o Paineiras. 6 para a BDA, restando 1. E 30 para o término do terceiro quarto. Vamos a BDA! 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 Boa recuperação agora de Alex para a BDA. Vai nadando forte para o ataque. Ele se livra da marcação. Não, faz o passe para Patrick. Chega a marcação. Ele! Ele! Paineiras com a bola. Vai trabalhando a jogada. Aberta na ponta direita. Sai a marcação de Nicola no chute. Bloqueado no meio do caminho. Bola com Rafael. Ele faz a reposição na ponta direita. Patrick. Ele tem espaço. No centro, o Cael. O Cael faz o giro. Chute! Defesa do goleiro do Paineiras. Rápida jogada agora da BDA no ataque. Mas o Paineiras vem para o ataque. 10 segundos para o término do terceiro quarto. Bola mais atrás. Aberta na ponta direita. A abertura. Vem o chute. O balão na trave. Término do terceiro quarto da partida. Término do terceiro quarto. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos para o início do último quarto da partida Posse de bola para a BDA Nicolas com ela, deixa com o Fabinho Fabinho passa para a Renan A BDA vai trabalhar a jogada É agora a hora do empate, a BDA Fabinho trabalha a jogada 10 segundos de ataque, o chutaço de longe A bola bate na trava e volta com o Renan Renan enfrenta o chute, mas ele tinha 30 segundos Chute para fora Reposição de bola para o Paineiras Que vai trabalhando a jogada agora Descendo para o ataque Alex, inversão, vem o chute, muito fraco A bola fica com o Rafael Rafael vai para a reposição Ah, Rafael Tentou forçar o passe Mas a bola foi muito ruim Posse de bola para o Paineiras Bola aberta na ponta direita Nicolas sai na marcação Dificulta a jogada do Paineiras Oito segundos para o Paineiras Vem o chute Defesa de Rafael Deixa com o Patrick Patrick vai descendo para o ataque Patrick tenta o giro na marcação Ele passa Vem o chute nas mãos do goleiro do Paineiras Boa jogada de Patrick Mas o chute saiu muito fraco E já vem o Paineiras agora para o ataque Nicolas sai na marcação Restando 4 e 10 para o término da partida Bola girada no meio Marcação de Cael Sete segundos E a bola volta para a BDA A BDA agora pelo menos nesse quarto Conseguindo impor muito bem sua defesa Agora é a hora da reação Lá no ataque Renan com a bola Vai descendo Faz o passe no meio Fabinho chutaço de longe Defesa do goleiro do Paineiras Goleiro do Paineiras agora Vindo de duas boas defesas E agora o Paineiras vem para o ataque Bola girada Reversão Pós de bola para a BDA Renan faz o passe na frente Recebe Patrick Patrick vai descendo para o ataque Vem a marcação Ele segura Procura a jogada Volta mais atrás com Renan Renan tem Fabinho Fabinho chute de longe O gol Da BDA Fabinho Mais um grande chute dele de média distância Empatando a partida aqui no clube do Hebraica Restando três minutos para o término da partida Boa Fabinho Grande Paulo Pereira Nos acompanhando na transmissão É A narração de Mirosmar aqui garoto É o caminho meu da academia Boa recuperação de Cael Ô cruel Ele já deixa na direita Patrick É a hora do ataque agora da BDA Ele faz o giro Bola na frente Ele volta Cael Chute a bola Bate na trave E vai para fora Bela chance da BDA agora Seria um gol Um gol crucial Neste momento da partida Bruno Mas vem o ataque do Payneiras A BDA já recupera novamente A BDA muito bem na marcação Neste último quarto da partida Vem Patrick Faz o giro Marcação O chute Grande defesa do goleiro do Payneiras agora Que bela defesa Cobrança de dois metros Para a BDA Já cobrada Fabinho no meio Vem a marcação Ele segura Temos tempo Chute de giro Gol É gol É gol Gol da BDA Vamos BDA Caralho Boa Gol da BDA Virando a partida pela primeira vez agora Agora oito para a BDA Sete para o Payneiras Restando um e trinta para o término da partida Que grande jogo aqui no clube da Hebraica Digno de uma semifinal de brasileiro Payneiras vem trabalhando a jogada no ataque Deu pênalti Agora pênalti cometido Não ia não Para a equipe do Payneiras No gol Grande Rafael Vamos Rafael Bauru está com você garoto Vem o chute E o gol Gol do Payneiras Empatando a partida Restando um e vinte Para o término da partida É meus amigos Emoção até o final Aguenta coração Posse de bola para a BDA Patrick com a bola Falta cometida Ele procura o passe Cael Vem a marcação Ele dá a reversão Boa Marco Posse de bola agora para o Payneiras Último minuto da partida Hora de trabalhar essa defesa Vamos a BDA Bola no centro Marcação de Patrick Roubada de bola Afundou Ele tinha afundado Ele afundou Ele afundou Ele afundou primeiro Cada um dá para um lado Entra no acordo Vocês dois Aonde? Só você está vendo isso daí Só você está vendo isso daí Certeza que sim Vai Certeza que sim Vai Obrigada. Vamos, paineira! Tempo solicitado agora pelo técnico da BDA. Que jogo, meus amigos! Oito para a BDA, oito para o Paineiras, restando 40 segundos para o término da partida. Eu achei que era só nos 30. Não, ele errou no tempo. Lá também? Eu acho que era só nos 30. Que ele devolveu ali e voltou só nos 30 para o Paineiras. Não, não, então. Porque acho que ele não deu a explosão. Ele só deu a falta e continuou, entendeu? Ali, lá acho que está certo. Cozido. Cozido. Fabinho com a bola. Posse de bola para a BDA. Renan, 20 segundos de ataque. É a hora da definição. Ele abre com o Fabinho. Fabinho tenta se livrar da marcação. Que dificulta a jogada. Volta. 10 segundos. Vem Fabinho. Abertura na ponta. O chute para fora. Agora, 18 segundos para o término da partida. Falta cometida. Abertura na ponta direita. Sai a marcação da BDA. Vem o chute. O balão. Boa. A defesa de Rafael. Restando 3 segundos. Que partida, meus amigos. Pode pedir. Ele está reclamando depois de dois tempos. É. Nossa. Está sabendo das regras do fim. É isso aí, Paulo. É um grande momento aí. Está sabendo. Abraço para o Ninão aí. Mas o jogo está tenso. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Cristina, Alessandra, o Lune, Ana Belíssimo, Fábio Fernando. Faltando 3 segundos. Tudo diz que o jogo vai para a penalidade. O último ataque. O Emerson está armando uma jogada ali. É. O Emerson está armando uma jogada ali. Vamos para os últimos segundos da partida. Vem o Fabinho de longe. E é gol. É gol. É gol. É gol. É gol. É o Emerson. É gol. Vamos, Emerson. Gol. Vai roubar, juiz. Está fora. Está fora. Não estava em dois metros. Estava em meio metro. Está fora. Está fora. Vamos, torcida. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Grande vitória da BDA! Grande vitória da BDA! Vamos a BDA! Vamos a BDA! É isso aí, a BDA! É raça, é empenho até o final, acreditando até o último minuto! Um belo chute no final, um desvio! E o gol, Bruno! Tô sem voz, pô! Tô sem voz, fala aí, Bruno! Tinha três segundos! Emerson, pegou uma jogada rápida ali! Fabinho deu o chute, o Cano desviou! É o monstro, é o monstro, é Fabio! Boca! Vamos ao BDA! Que jogo, meus amigos! Que jogos presenciamos aqui no Clube Hebraica! Digno de uma semifinal de campeonato brasileiro! Aquele grande abraço a todos que estão nos acompanhando! Janaína, nossa treinadora! Cristiana! Paulo Pereira está acompanhando um grande momento, viu? Narração única de Mirosmar Bueno, o grande garoto! André! André! O BDA! O BDA! E aí, o BDA! E aí, o BDA!